Nós temos aqui o nosso cameraman, que é o Rogério Avelino, e ele é partidário também, na minha opinião, acerca de um solo do Sérgio Dias, que é antológico, que pra mim e pra ele também está entre os maiores solos que ele já ouviu na história do rock, que é o solo de Rock and Roll City, no disco Alviu. Você, pô, conhece esse solo antológico? Não, eu sei de ouvir, eu não topo essa música. Eu não sei fazer o solo, obviamente, mas essa música... Há um lugar reservado, aqui do meu lado pra você Não posso esperar, esperar, esperar Se você não vier comigo, algum dia eu vou te encontrar Rock and Roll City, yeah, yeah Rock and Roll City, yeah, yeah Agora você que vai soar Vai junto Rock and Roll City, yeah We will bow the Gabi The brown carro do Para o sérgio Click Seijo Some server Well Wecome Go Universe We're Our Rock'n'roll CD, yeah, yeah Rock'n'roll CD, yeah, yeah Grande, Rogério Avelina, essa foi pra você, meu nobre cinegrafista